Tranquilidade, natureza e diversão. O Parque da Pedra da Cebola atrai visitantes por todas essas razões. Mas agora tem um morador especial que encanta principalmente a garotada. Espantar os pombos, correr atrás dos patos e ver de perto o peixe na lagoa. Qual é a criança que não gosta de brincar assim, bem pertinho dos animais? Eu gosto de brincar dos patinhos, também com ganso, com pavão. Ouvir o cantar do galo. Pode parecer difícil encontrar um lugar com tantos bichos em meio aos vários prédios da cidade grande. Mas esse lugar existe. Essa pequena fazendinha está mais perto do que se imagina. Além da monumental área verde, o Parque Pedra da Cebola abriga ainda diversas espécies de animais. A gente tem aqui preso nos viveiros periquitos, dois tipos de periquitos. Nas lagoas tem tartarugas e peixes. Soltos a gente tem pato, marreco, ganso, galinhas e os pavões. E olha só quem a gente encontrou andando tranquilo, passeando pelo parque. Colorido e exuberante, difícil mesmo é esse lindo pavão passar despercebido. E essa galera aí, andando em fila, para onde é que será que vai? E o mais novo integrante aqui do Parque Pedra da Cebola é aquele pavãozinho ali, que nasceu aqui mesmo no parque. Após várias tentativas, os biólogos conseguiram a reprodução da espécie. Ele ficou mantido em uma baia com aquecimento artificial e só depois foi trazido aqui para o viveiro. Mais ou menos daqui a uns seis meses ele vai estar solto junto com os outros animais. A gente não pode deixar eles se reproduzirem em grande quantidade, porque senão a superpopulação aqui, principalmente das aves, né? Galinhas, patos, mas a gente tem um cuidado maior com a reprodução de animais que são mais difíceis de reprodução. Os gansos e os pavões, por exemplo. Espaço é o que não falta para todos se divertirem. É um parque bonito, ele tem um visual bonito, além de estar na natureza com os bichos, ele é muito bonito também. Venham, sejam muito bem-vindos e aproveitem esse espaço que a gente tem em Vitória aqui, que não é toda cidade que tem o prazer de ter um local como esse. para receber o visitante.